Meu nome é pastor Emílio Paulo Filho, eu sou terena e dirijo uma igreja batista em Guia Lopes, nas proximidades de Bonito. E eu participei deste evento, pra mim foi uma besta. Eu pude, através deste evento, fazer uma reflexão e verificar onde eu estou falhando, onde eu falei, e tentar corrigir daqui pra frente. Eu sei que Deus tem um grande propósito na minha vida e, com certeza, eu fui muito impactado com este seminário e, com certeza, farei uso disso no meu ministério.